Lembre-se do dia, festas de amor, meu nome é Pedro Tonque. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca a tua garganta, se és homem glutão. Provérbios 23, versículos 1 e 2. Lembre-se sempre que um político não convida ninguém para comer com ele sem interesses políticos. Não copie seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. São ocasiões para fazer acertos políticos, para fazer alianças diplomáticas. Não é, portanto, ambiente profício para saborear os requintes do bom governo. Enfim, não é lugar para exícitar a tua donaria. Na igreja primitiva, os santos praticavam comer juntos em banquetes de amor ou festas de amor agave. Judas 12. No início da vida da igreja em Jerusalém, todos os que creram que estavam juntos e tinham tudo em comum, diariamente perseveravam unânimes no tempo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Nesse ambiente de amor, sem nenhum interesse pessoal, político ou financeiro, as refeições são tomadas com alegria e com singeleza. A vida da igreja é maravilhosa.